Hoje é seu aniversário 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 Agora, a tia está aqui pra dizer pra todos vocês que a tia ama muito cada um de vocês que fizeram aniversário desde janeiro até agora esse mês, seis que nós estamos tá bom? A tia ama cada um de vocês. René Gabriel, que fez aniversário dia 16 de janeiro, Mirele Laone, que fez aniversário dia 22 de fevereiro, Ana Sofia, que fez aniversário dia 6 do 4, Davi Lohan, que fez aniversário dia 8 do 4, Pedro Rian, que fez aniversário dia 23 do 4, e agora a gente tá aqui pra falar da nossa bonequinha da escola, né, da nossa sala de aula, porque tem outras bonequinhas, mas hoje é o dia dela, tá certo? E o nome dela é Eloise, Eloise. A tia preparou uma mensagem pra você, tá? Espero que você goste, foi de coração, tá certo? Só lembrando, como a tia disse, ama cada um desses que a tia citou, mas hoje é o dia de Eloise. Hoje é o dia especial, pois o dom da vida devemos ao nosso Criador, Deus. Hoje quero agradecer pela vida de todos, mas em especial da minha aluna Eloise. O que falar dela? Uma menina meiga, doce, assim como algodão doce. Ela se fez encantar com este jeitinho dela de ser. Todos se apaixonaram por ela. Saiba, Eloise, que aprendi a te amar como uma filha que não tenho, mas que se um dia Deus me der, quero que seja igual a você, ou pelo menos em alguns pontos, como educada, carinhosa, inteligente, amorosa, companheira, e pra todas as horas, pode ter certeza disso. Todas estas qualidades você possui, por isso, te desejo hoje e sempre um feliz aniversário, de sua tia, de hoje e de sempre. Tia Kelly, espero que você tenha gostado e que você possa aproveitar o seu dia, certo? Comemore da melhor forma, mesmo diante dessa pandemia que a gente está passando, mas quero te dizer, Eloise, que a vida, ela continua e Deus te deu esse dom de amanhecer hoje, de poder abraçar o teu pai, de poder abraçar a tua mãe, de poder abraçar a tua irmã e dizer que eles todos te amam, tá bom? A tia está aqui, passando em nome de todos os alunos do terceiro ano, pra desejar pra você um feliz aniversário. E saiba que a tia te admira demais, tá bom? Um super beijo, tchau! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz, bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz, é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia, vamos sorrir e cantar. Bom dia, meus amores! Espero que vocês tenham passado o final de semana, ó. Joinha, joinha! A tia voltou aqui hoje, pra continuarmos com o nosso livrinho, né? Porque estávamos parados de pegar em livros, fazer atividade nos livros. Estávamos realizando os trabalhos, né? E tenho certeza, eu vi muito empenho de todas as partes, das mamães, dos filhos, tá bom? E sei que cada mãe, cada filho, se uniram nesse momento e conseguiram fazer um belo trabalho, tá certo? Então a tia voltou aqui hoje, dia 8, do 6 de 2020, segunda-feira, para dar uma aula de português. O nosso texto hoje vai ser festa de aniversário, que está localizado na página 115, 116. Vamos pegar o livro de vocês, pra nós fazermos a leitura? Eu espero que vocês ouçam a história que a tia vai contar aqui, certo? Peguem o livro de vocês aí de português, vamos lá. Esse texto fala de uma festa de aniversário. O autor que escreveu esse texto é Fernando Sabino. Agora a tia vai começar. Leonora chegou-se para mim, a carinha mais limpa deste mundo. Engoli uma tampa de Coca-Cola. Levantei as mãos para o céu, mas esta agora. Era uma festa de aniversário, o aniversário dela própria, que completava seis anos de idade. Convoquei imediatamente a família. Disse que engoli uma tampa de Coca-Cola. A mãe, os tios, os avós e todos a cercavam. Nervosos e inquietos. Abre a boca, minha filha. Agora não adianta, já engoli. Deve ter arranhado. Mas de Coca-Cola? Peguei-a no colo. Venha cá, minha filha. Minha filhinha. Conta, só para mim? Você engoliu. Coisa nenhuma. Não é isso mesmo? Engoli sim, papai. Ela afirmava com decisão. Consultei o tio. Baixinho. O que você acha? Ela foi buscar uma tampa de garrafa. Separou-a à cortiça. O que é que você engoliu? Isto ou isto? Cuidado, que ela engole outra, adverte. Isto, e ela apontou com firmeza. A parte de metal. Batemos para o pão de socorro da cidade. Tirada a chapa, ficamos aguardando ansiosos a revelação. Em pouco, o médico regressava. Não engoliu coisa nenhuma. O senhor pode ir descansado. Engoli, afirmou a menina. Voltei-me para ela. Como é que você ainda insiste, minha filha? Que engoli, engoli. Isso acontece. Sorriu o médico. Até com a gente grande. Até com gente grande. Aqui, já teve um guarda que pensou ter engolido um apito. Pois, eu engolei mesmo, comentou ela. Intransigente. Você não pode ter engolido. Arrematei, já impaciente. Quer saber mais do que o médico? Ela respondeu. Agora, a tia vai falar sobre o vocabulário, tá certo? Como vocês viram, a tia fez aí a leitura do texto pra vocês, né? Fecha de aniversário. Onde a menina retrata que pegou uma tampa de garrafa, desculpa. E engoliu. Fez os pais se preocuparem. Levaram ela para o hospital, para um socorro mais próximo de suas casas. Para tirar a dúvida, né? Mesmo assim, ela insistiu até o fim em ter feito uma coisa assim. Então, a dica antes de começar a explicar o vocabulário. Não coloquem na boca objetos que vocês não sabem a procedência, o tamanho, tudo isso. Porque é perigoso. Oferece risco para a saúde de vocês, tá bom? Então, vamos lá para o vocabulário. No vocabulário do livro de vocês, diz aí, ó. No livro de vocês, vai ter aí agora a parte do vocabulário, tá certo? Onde a gente vai poder rever algumas palavras que foram utilizadas no texto. A primeira delas vai ser convoquei, pedi ou exigi que alguém viesse para algum, alguma coisa, chamei. Inquietos, que mostravam a preocupação de quem tem. Aflitos, ansiosos, apreensivos e nervosos. Decisão, ato de escolher o que se vai fazer. Adverti, avisei, informei, lembrei e preveni. Ansiosos, seriam aflitos, cheio de desejos. Revelação, ato de contar, divulgar, tornar público, mostrar. Regressava, retornava. Intrigante, intransigente, desculpa. Seria a palavra, que muda de opinião. Arrematei, seria concluí, terminei. Comitiva, seriam acompanhantes, tá certo? Aqui estão todas as palavras que foram utilizadas no texto à festa de aniversário. Qualquer dúvida, lembre-se que o vocabulário está o significado, o sinônimo de todas as palavras, tá certo? Eu gostaria que vocês colocassem aí na página 17, para que a gente possa fazer a leitura do estudo do vocabulário. Só são apenas três questões, tá bom? Na primeira questão, vocês vão reescrever as frases substituindo os termos sublinhados, são esses que têm um tracinho abaixo, por outros de igual significado, como no vocabulário. Tem aí, letra A, letra B, letra C e letra D. A tia vai explicar a primeira, e vocês vão fazer a letra B, a C e a D. Na letra A tem assim, o pai convocou todos os familiares. A palavra convocou significa o quê? Chamou, de acordo com o vocabulário de vocês. A frase vai ficar com, o pai chamou todos os familiares, tá certo? Para cada palavrinha vai ter outra que vocês podem colocar no lugar, substituir, tá bom? Na segunda questão, diz aí, marque a palavra que tem o mesmo significado da que está sublinhada em cada frase. Letra A. Ana arrematou a reunião. O que seria a palavra arrematou, começou, brincou, concluiu ou divulgou? Você vai procurar o significado dessa palavra arrematou. Letra B. Chegamos muito ansiosos. O que seria a palavra ansiosos? Aflitos, calmos, sossegados ou dorminhocos. Para cada alternativa só vai ter uma opção correta, tá bom? Tanto na letra A como na letra B. E a terceira questão diz aí, o que significa intransigente? O que é ser intransigente? De acordo com o que você estudou e que também tem lá no vocabulário de vocês, tá bom? Agora a tia gostaria que vocês pegassem aí o livro na página 118. A gente vai fazer agora também a atividade da 118 e da 119. São sete questões, tá bom? Então vocês vão resolver cada uma como se pede. A tia vai ler e vai explicar para vocês. Peguem aí o livro de vocês. Agora na página 118 nós vamos trabalhar sobre o texto. Sobre tudo que tem lá no texto, tá bom? Vamos lá. Diz aqui, na primeira questão. Qual é o título da história? Qual o título da história que nós acabamos de ler? Vocês sabem. É a primeira coisa que vai vir em cima do título, tá certo? Segunda questão. O que Leonora disse que engoliu? Circule. Vocês vão pesquisar e olhar para essas imagens que tem aí. Tem quatro imagens. Tem uma tampa de garrafa, uma moeda, uma borracha e uma bolinha. Vocês vão ver qual o objeto desse daí que ela engoliu e vão circular, tá legal? Terceira questão. Para que familiar, Leonora disse que engoliu um objeto. Qual foi o familiar que ela anunciou que tinha engolido o objeto? Marque com um X. Foi a vovó? Foi quem desses três aí? Foi o irmão ou foi a mamãe? Ou foi o papai? Esse menininho aí pode ser conhecido como o papai dela no caso, né? Que ela não citou o irmão. Então vocês vão marcar aí. Porque ele tá parecendo com a criança, né? Esse desenho. Mas é o papai dela aí. Tá bom? Então, quarta questão. Ficaram todos quando o pai disse o que aconteceu. Ficaram todos quando o pai disse o que aconteceu. Risque as palavras que são correspondentes. Primeiro, alegres, nervosos, quietos ou inquietos. Como foi que eles ficaram, os familiares dela? Ficaram nervosos? Ficaram alegres? Ficaram inquietos? Ficaram... De que maneira eles ficaram? Qual foi a reação que eles tiveram? Vocês vão marcar duas alternativas aí. Tá bom? Quinta questão. O que o médico disse ao pai dela depois de fazer a chapa? Quer dizer, o raio X, né? O que foi que o médico disse para o pai? Tem um parágrafozinho que explica isso aí. Tá certo? Tem uma travessão do lado da conversa deles dois. Que anuncia que eles estão começando um diálogo. Então, vocês observem lá o que foi que o médico disse para o pai. E depois, vocês copiem aí. Tá certo? Lembre-se que toda fala tem uma aspa. Que são aquelas, como se fossem umas orelhinhas do lado. Tem uma travessão e uma aspa. Quando tem no começo e tem no fim. É a fala do personagem. Tá bom? Não esqueçam de colocar também. A gente já trabalhou sobre essas pontuações. Sexta. Qual foi a explicação que Leonora deu à sua família para que acabassem com aquela aflição que eles estavam? O que foi que ela disse? Aí você também vai pegar a fala da personagem e vai copiar nesse espaço aí da sexta questão. Na página 119, diz assim. Leia novamente o texto festa de aniversário. E observe a aventura vivida por Leonora e sua família. Você já teve uma festa de aniversário? Ou foi a uma festa de aniversário de um amigo na qual aconteceu algo parecido? Algo que vocês nunca tenham imaginado assim. Chegar naquela festa e de repente acontecer. Vocês não precisam colocar o nome dessa pessoa. Vocês só relatem a experiência de vocês. Como aconteceu aquela situação nesse espaço aí abaixo. Tá bom? Então vocês vão me contar essa história. Se vocês foram a algum aniversário. E se nesse aniversário aconteceu alguma coisa ou engraçada. Ou preocupante com algum coleguinho ou coleguinha de vocês. E vão copiar aí embaixo. Tá certo? Bom, a tia fica por aqui. Eu desejo que vocês tenham entendido tudo bem direitinho. Tenham ouvido aí o que a tia explicou sobre o texto de vocês. Tá bom? A imagem do texto não fica perfeita, nítida. Porque o livrinho da tia, a letra é muito menor do que a de vocês. Mas aí vocês com o livro de vocês aberto em casa. Vocês vão poder observar, né? Ouvir pelo menos a voz da tia. O que ela está lendo, né? Cada um tendo o seu livro em mãos vai conseguir fazer isso aí. Tá bom? Então a tia fica por aqui na aula de português. E a gente volta logo mais com a nossa aula de matemática. Tá bom? Bom pessoal, a tia voltou agora. Nós vamos ter aula de matemática, tá bom? Tá certo? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês de matemática igual da tia. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse livrinho aí, tá bom? E abra na página 80. Tá legal? Então vamos lá. A tia nessa página tem três exemplos. A, B e C. Mas eu só concluí o exemplo da letra A, tá bom? Depois a tia vai fazer um pontinho pra vocês com e sem reserva. Professora, mas o tema na nossa aula não é subtração com reserva? Justamente. Mas eu vou relembrar o que a tia deu antes dos trabalhinhos. Pra que vocês não esqueçam, tá bom? Então hoje a nossa aula é de matemática, página 80, subtração com reserva, tá bom? Vamos lá pra letra A. Na letra A, nós vamos ver aí, ó. Decompondo ou subtraindo. O que é que nós vamos fazer? A separação, tá bom? Eu tenho 69, foi o número que o livro já deu, né? O autor já deu. Eu vou separar 6, que é 6 da dezena e 9 da unidade, tá bom? Formará 60 mais 9. Eu fiz essa separação, tá certo? Como a tia mostrou aqui pra vocês. Eu separei o que é dezena e o que é unidade. Esse 98, ele vai estar localizado na letra B do livro de vocês, onde tem a parte que está desenhada aí, 9 dezenas e 8 unidades. Que tem o material dourado aí no livro de vocês, na letra B, tá bom? Então a tia pegou 98 menos 60, que vai dar igual a 38. 38, depois a tia pegou o resultado, que é 38, e colocou aqui embaixo, botou o sinal de subtração e pegou o 9 da unidade, que foi a separação lá de cima e colocou 38 menos 20, menos 9, vai dar igual a 29. Deixa eu ver aqui pra fazer um pouquinho, tá? Então, o que é que eu fiz? Tive a decomposição, a separação, peguei o resultado de número maior, trouxe pra cá, diminui pelo número menor e cheguei a esse resultado. Depois, peguei o resultado que deu da primeira parte, né? Levei para baixo, diminui pela unidade que tinha lá em cima e cheguei ao número 29, tá bom? Então, até aqui eu creio que vocês tenham entendido o que é uma decomposição e também o que é uma subtração. Agora a tia vai mostrar outros exemplos do que seria subtração com resenha. Subtração seria o reagrupamento, a sobra, onde a gente vai tomar emprestado alguma coisa de algum lugar, tá certo? A tia vai fazer as continhas aqui pra vocês e vai dizer como vocês vão tomar emprestado, tá legal? Então, a tia vai só limpar o quadro pra que vocês possam ver como é que vocês vão realizar essas continhas. Prestem atenção. Pronto, pessoal. A tia já colocou aqui duas continhas no QVL, quadro, valor e lugar, utilizando dezena e unidade, tá? Então, vocês vão observar. Dezena é o 3 e o 2, unidade o 8 e o 5. Esse primeiro exemplo, ele não vai ter sobra, né? Ele não vai ter resto, tá bom? Já esse segundo exemplo, a gente tem na dezena o 2 e o 1 e na unidade o 0 e o 4. A tia vai começar pelo primeiro exemplo. O que é que vocês podem fazer na casinha de vocês aí? Eu tenho o 8 e tiro o 5. Lembra que a tia ensinou a desenhar? Porque esse número aqui é o maior de onde se tira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8, tia, e vou tirar 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas bolinhas ficaram sem eu cortar? Vamos? Eu quero que vocês me digam aí na casa de vocês. Eloise, né? Que está prestando atenção. Rede Gabriel. Maria Luísa. Ana Sofia. Ana Sofia Lemos. Davi também, que presta bem atenção. Bianca. Mirelle. Tá certo? João Pedro. Pedro Henrique. Pamela Vitória. Eu quero que todos vocês me digam quantos bolinhas ficaram sem eu cortar, tá certo? Tia, ficou 1, 2, 3. Ah, tia. Então, a sobra vai ficar embaixo. Se eu tinha 8, tirei 5, eu fiquei com 3, tá certo? Que é a mesma coisa, ó. 5 mais 3. 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Pronto. Quanto é 3, tia? Tira 2. Ó, eu tenho 3 e tiro 2 bolinhas, eu vou ficar com 1. Muito bem. Então, o resultado da conta de vocês é 13, tá bom? Então, agora nós vamos para a continha com reserva, onde vocês vão tomar emprestado de alguém para alguém. A tia vai ensinar aqui como é. Eu tenho 4. Se de 4 eu não tiro 0, então vai ficar o mesmo 4? Não, 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 não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer de conta que aqui é o número 10. Ah, tia, agora sim. Você colocou 1 aqui na unidade, então formou o número 10. Aí eu vou dizer assim, ó. Eu tenho 4, para eu chegar lá no número 10, eu vou ter, vou precisar de quantos? Vamos lá. 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos números eu vou precisar? 6, tia. Ah, que legal, né? Tia, e de onde a senhora tirou esse 1 aqui da unidade? Eu tirei lá, ó, da dezena. Eu tomei emprestado, aqui tinha 2, ó. Eu cortei o 2, agora eu só vou ficar com 1 e levei emprestado lá para a unidade. Foi isso que eu fiz. Isso aqui que se chama as parcelas com reserva, a gente toma emprestado de alguém, toma emprestado de quem tem mais. Então, o que é que eu fiz? Fui lá na dezena, que tinha o número 2, cortei o 2, pedi emprestado uma parte, né, que foi o número 1, coloquei na unidade e fiz a minha subtração. Eu tinha 4, para chegar em 10 eu fiquei com 6. Agora, tia, você só tem uma dezena porque você emprestou 1 para a unidade? Isso, isso, isso. Quanto é 1? Menos 1. Se eu só tenho 1 e me deu 1, eu fiquei com quanto? A tia não ficou com nada. Então, eu vou ficar com 0. Ó, jóia, né? Então, a tia explicou. As adições sem, as subtrações, desculpa, as subtrações sem reserva e a subtração com reserva. Tia, é muito fácil essas contas. Então, agora é hora de exercer, tá? Peguem o livro de vocês, façam a atividade das páginas seguintes até a página 83 e a tia volta fazendo a correção, tá bom? Para ver se vocês, ó, estão, ó, jóia, tá bom? Então, super beijo, espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Utilizem todos os artifícios que vocês puderem, ou bolinhas, ou pauzinhos, ou lápis de cor, né? Ou os dedinhos de vocês, palito de picolé, tudo que vocês tiverem aí perto da casinha de vocês para que vocês possam subtrair, fazer a retirada. Sempre lembrando que vocês agora estão trabalhando números com reserva. Vocês têm que tomar emprestado daquele que tem mais, tá bom? Então, a tia fica por aqui. Desejo que vocês tenham um ótimo dia, um restante do dia, né? Uma ótima segunda-feira e abençoado que todos estejam com muita saúde, porque a tia está com muitas saudades. Um super beijo e até amanhã. Tchau!